Oi, eu sou a Luísa e se você está aqui é porque você está pronta para transformar a forma como você trabalha com a encadenação do mesmo modo que eu fiz alguns anos atrás. Eu sei exatamente como é difícil crescer nesse ramo, principalmente quando a gente não tem muito dinheiro para investir. Mas hoje, depois de muita prática, acertos e erros, eu desenvolvi um método que me permite ser muito mais eficiente e lucrativa, pois eu não preciso investir em novos equipamentos para aumentar o meu faturamento. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês nessa aula. Então se isso soa interessante para você, fica comigo até o final desse vídeo, porque aqui eu vou quebrar de vez todos os mitos sobre você precisar ter uma impressora 3 para fazer produtos maiores na encadernação. Em 2020, eu tinha acabado de me separar, estava sem norte na vida, tinha muitas dívidas e ainda tinha um bebê de um ano para cuidar. E foi nesse momento da minha vida que eu decidi entrar de vez no mundo da encadernação. Eu já trabalhava com papelaria personalizada e já tinha alguns equipamentos básicos, como uma impressora 4, uma plastificadora e uma encadernadora. O kit básico de todo mundo que começa nesse ramo. E até hoje eu trabalho basicamente com os mesmos equipamentos. E não é porque eu não desejei o último lançamento, ou a impressora que imprime maior, ou a impressora que imprime mais rápido, mas é porque eu analisei muito bem a minha situação e percebi que para mim, no momento, isso ainda é suficiente. Calma que eu já vou te explicar o que eu penso sobre isso. O fato é que ter somente um impressor A4 nunca me impediu de fazer peças lindas, únicas e avançadas para os equipamentos que eu tenho. Vejam este livro do bebê. Ele mede 22 centímetros de altura e muitas pessoas não acreditariam que eu fiz ele na impressora A4. Ainda mais sem emendas no papel. Pois a informação que é amplamente divulgada entre as artesãs é que a impressora A4 limita o tamanho dos produtos que você consegue produzir no seu ateliê devido ao tamanho da sua impressão. Realmente, houve uma época em que eu mesma acreditava que o tamanho máximo de um produto que eu conseguiria fazer na minha impressora A4 era um produto com 18 centímetros de altura. E nessa época, eu cheguei a cogitar comprar uma impressora A3 porque eu vi as minhas musas inspiradoras produzindo nos ateliês livros do bebê com até 22 centímetros de capa. E eu me lembro de pensar, como eu vou competir com elas se o meu produto é inferior? Quem vai querer comprar um livro pequeno se eu tenho um grande à disposição, uma venda no mercado? Quem vai querer comprar um livro pequeno se existem no mercado livros maiores que os meus, mais robustos e com espaço para mais fotos do que o meu? Posso quase que apostar que você também já pensou isso. Essa ideia de que uma impressora A4 limita o seu trabalho existe porque ensinam a gente que sempre se deve deixar um centímetro e meio de cada lado do papelão para fazer a vira, certo? Logo, em uma folha A4, a maior medida que a gente conseguiria fazer de capa de um produto seria um produto com 18 centímetros de altura ou largura. Mas nós já vimos que isso não é verdade. Na época eu não sabia que eu podia usar algumas técnicas, alguns macetes para fazer um produto maior e eu sentia que eu estava ficando para trás porque eu me comparava com o trabalho das outras artesãs. Então um dia eu decidi que eu ia comprar uma impressora A3. Lembra daquela situação que eu falei lá no começo do vídeo que eu estava cheia de dívidas e que eu estava começando em um nicho? Então aquilo é real? Eu não tinha nenhuma reserva de emergência, mas mesmo assim eu estava disposta a encarar 10 prestações de R$500 por mês para comprar uma impressora A3. Para conseguir fazer um livro igual aos que as minhas concorrentes faziam. Graças a Deus eu fiz uma pesquisa e senti o juízo voltando para o meu corpo. Dá só uma olhadinha no preço de uma impressora A3. Esse foi o primeiro susto que eu tomei, o preço dela. Ca-ri-ci-ma. Você faz ideia de quantos livros do bebê eu teria que vender a mais para poder pagar a prestação dessa impressora? Muitos. E aí depois eu ainda fui descobrindo que não era só a impressora que era mais cara, mas as tintas, a manutenção. Dá uma olhada no preço de um cabeçote de uma impressora A3 se por um acaso o seu dedo é feito. Eu tive esse discernimento, mas eu sei que tem muita artesã por aí que vai em frente nessa busca por fazer o produto maior e acaba comprando uma impressora A3. Foi o que aconteceu com essas meninas aqui. Verdade, eu sou uma delas. Eu investi R$5.000 em uma A3. A tinta é caríssima, a manutenção ainda mais cara. Resumindo, estou precisando fazer a manutenção nela. Ela não está superando as minhas necessidades e eu ainda vou ter que comprar mais duas A4. Eu fiz essa... Funcionou um ano e precisou de manutenção. Eu gastei R$500 achando que resolveria o problema com a ajuda de um técnico online. Tinha necessidade? Não tinha. Mas eu achei que tivesse. Eu vendia muito pouco para investir R$5.000 em apenas uma máquina, mas infelizmente eu fiz essa burrice. E temos essa seguidora aqui que comprou uma A3 que é vendida mais barata por aí, que eles colocam um book, fazem a maior propaganda. Ela foi, comprou. Ela pediu o cartão da mãe emprestado para poder comprar e não conseguiu pagar nem uma prestação. Veja o depoimento delas sobre o que aconteceu na vida delas, no negócio delas, por ter comprado uma impressora A3 no momento errado do seu negócio. Enfim, não dava para mim naquela época e hoje em dia também eu acho que ainda não rola comprar uma impressora A3. É muito dinheiro para a gente investir. Então hoje eu vejo a A3 como um complemento, não como um equipamento essencial para trabalhar com encadernação. Talvez na cartonagem ou na sublimação, mas definitivamente, se você trabalha só com encadernação, você não devia comprar uma impressora A3. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas sem uma impressora A3, como que eu vou conseguir fazer um produto desse tamanho? Para você conseguir atingir esse tamanho na sua impressora A4, você precisa aplicar o meu método. O método mais 21 que eu ensino dentro do Super A4. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara de uma vez. Não é aquela história de, ai, vamos imprimir tamanho A3 na A4. Não é isso, isso é uma baboseira. Se alguém já falou para você que dá para imprimir tamanho A3 em uma impressora A4, essa pessoa está mentindo. Uma impressora A4 nunca vai conseguir imprimir no tamanho A3. O que o pessoal faz é imprimir mais comprido, que qualquer impressora A4 faz, e coloca essa chamada lá para chamar a atenção de vocês. Não é isso em que consiste o meu método. O método mais 21 é uma técnica simples, mas que a maioria das artesãs não conseguem imaginar sozinhas, porque ele consiste na união de três pilares. Diagramação da arte, configuração da impressora e técnica de montagem. Luiz, e por que se chama mais 21, não mais 22? Porque em alguns modelos de impressora A4, aqueles que imprimem com bordas, o maior tamanho que você vai conseguir atingir será 21 centímetros. As impressoras que imprimem sem borda, nessas sim, você consegue atingir 22 centímetros de área útil. Então é a união desses três fatores, desses três pilares, que faz com que a gente consiga atingir na nossa impressora A4, produtos incríveis, sem investir nenhum realzinho a mais na compra de uma nova impressora. Um livro do tamanho desse aqui, ele tem uma percepção de valor muito mais elevada do que um livro do bebê tamanho A5, por exemplo, que é aquele pequenininho. E eu perguntei às minhas alunas se elas conseguiam enxergar essa valorização do valor do produto após aplicar a técnica do Super A4. E essa foi a resposta. A Janaína ainda nem tinha terminado o curso quando ela me mandou esse depoimento, que ela disse que a técnica do curso abriu horizontes para ela e que realmente o valor de um produto maior, o valor palpável dele é realmente visível. Mesmo diante desses fatos, algumas artesãs ainda insistem em fazer o livro tamanho A5, com a justificativa de que o custo do menor é mais barato. E para isso, eu separei um comparativo que eu fiz entre o custo dos dois produtos, um A5 e um com 22 centímetros de altura. Essa aqui é minha planilha de precificação e como vocês podem ver, aqui está precificado um livro tamanho 22 por 24. Vocês estão vendo que as páginas dele têm 44 páginas, é um livro de 80 páginas no final, então, frente de verso, 40 páginas. E ali, ó, é o custo dele, 42 reais. É o custo para fazer um livro desse tamanho. Já o livro tamanho A5, vocês vão ver que, por exemplo, lá tem a metade da quantidade de folhas que eu utilizaria para fazer um livro maior e o custo dele gira em torno de 29 reais. Aqui eu vou até consertar o valor de venda do livro A5, porque estava sendo 39 e eu não consigo vender ele por esse valor. Eu coloquei o valor de venda, que geralmente o pessoal pratica, só para demonstrar para vocês que a diferença é muito pouca entre um e outro. A diferença é de apenas 12 reais no custo de produção. Entretanto, eu consigo vender esse produto por 110 reais a mais do que eu vendi um livro A5. E já que a gente está falando de valores, vamos ver, vamos só comparar a diferença de valor entre uma impressora A4 e uma impressora A3. Dá uma olhada. Ah, Luísa, mas isso não vai dar muito trabalho? Na verdade, pode até parecer que vai dar mais trabalho no início. Mas com essa técnica, você economiza muito dinheiro no longo prazo. Além disso, é muito mais barato e acessível do que investir em uma impressora A3. Ah, mas eu terei que comprar um material diferente do que eu já tenho. Vai. Se você quiser continuar usando o material que você tem em estoque, você vai continuar produzindo um livro pequeno. Se você quiser fazer um livro grande, você vai ter que comprar um material para fazer um livro grande. Se você quer um resultado diferente, você tem que mudar a forma como você produz. Mas essa diferença, ela nem é tão gritante como você pode estar imaginando. Sabe quais são os materiais que eu uso para produzir os meus livros do bebê aqui no ateliê? Vai começar pela gramatura do papel. Eu uso 180 gramas, tanto nas capas quanto no miolo. Isso me permite que eu não precise ficar quebrando a cabeça. Ah, eu tenho que comprar o papel dessa gramatura para o miolo ou essa gramatura para a capa. Não, eu padronizei tudo. 180 capa e miolo. O miolo eu já compro pronto, cortado sob medida. E a capa você pode fazer ou com uma folha A3, que você vai cortar na medida que a gente vai usar, ou você também já pode comprar ela cortada sob medida. Só isso. Qual que é o problema? A maioria de vocês já compra a folha A5 cortada sob medida. É só mudar a medida que você vai comprar o papel. E aí, será que vale a pena investir nesse curso? Com essa técnica, você pode criar uma variedade de produtos. Desde planners, a grandes álbuns de foto, livro do bebês, cadernos. Tudo usando a sua impressora A4. E o melhor de tudo, os seus clientes nunca saberão que você não usou uma impressora A3 para produzi-los. Isso significa mais possibilidades de produtos para oferecer, mais personalização para os seus clientes e, claro, mais oportunidade de venda. Agora que você já sabe como funciona a técnica do Minha Super A4, está na hora de aplicá-la no seu negócio. Se você quer aprender a fundo todos os detalhes que vão te permitir atingir esse padrão de produção na sua impressora A4 e garantir que os seus produtos se destaquem no mercado, eu te convido a se inscrever no Minha Super A4. No curso, eu vou te ensinar essa e outras técnicas que vão fazer toda a diferença na sua produção. Claro, sem precisar que você invista dinheiro em novos equipamentos. Garanta a sua vaga agora e já comece a criar produtos maiores na sua impressora A4. Vem para o Super A4!